Olá galerinha, tudo bem com vocês? Aqui não é o Jotá Epilote, tá? Mas fica tranquilo que você está sim no canal do Jotá Epilote e eu estou aqui com uma missão muito importante no Car Park do Jotá Epilote e vou tentar cumprir essa missão com vocês, tá bom? E desde já eu peço a vocês, se inscrevam no canal, que dê o seu joinha e vamos lá para a missão, tá? Gente, o Jotá Epilote me pediu para que eu pudesse selecionar alguns comentários ou os que eu mais gostei e achei mais interessante e sortear uma pessoa com um carro lotado que ele mesmo fez, que demora muito para fazer, mas que ele mesmo fez. E eu vou selecionar aqui para vocês, na verdade eu já selecionei, ele vai botar na telinha para vocês, algum lugar aqui na telinha. E, gente, muito obrigada pelos comentários, são muito incentivadores, a gente ama ler os comentários que vocês colocam aqui, a gente ama ver as curtidas, a gente gosta muito de saber que vocês estão gostando dos vídeos dele, estão interagindo. Tem um pouco tempo que ele começou, tem um pouco tempo que ele começou, já tem bastante inscritos, gosta muito de fazer os vídeos, ele não gostava de gravar, mas agora ele gosta. E ele se sentiu muito com cada comentário que vocês colocam aqui, e ele já agradeço muito a vocês por fazer ele desenvolver tão rápido que no YouTube, tá bom? Gente, eu falei para ele, eu falei para ele que todos os comentários são excelentes e que ele deveria dar o prêmio para todos vocês que estão me falando. Então, a gente só pode escolher um, né? Infelizmente. Mas, vocês que ganham, parabéns, seu comentário foi excelente, tá bom? Você vai ganhar uma protagem linda, que é um reflete com você, com muito carinho, que vai te dar essa protagem, tá bom? E você que não ganhou, não fique triste, quem sabe, né? Ele vai selecionar você também para ganhar um carro. Já é o JR Float, né? A gente nunca sabe o que ele pode fazer, né? Então, ó, parabéns para o ano que ganhou, Deus abençoe a sua vida, que você continue aí incentivando, curtindo os vídeos do JR Float, tá bom? Compartilhe com seus amigos, seus familiares, que nosso canal possa continuar crescendo, tá bom? Muito obrigada, que um feliz ano novo para cada um de vocês que comentou. Parabéns para os comentários, tá? São excelentes e que Deus abençoe a cada um de vocês. Tchau, tchau.